Olá! Fala galera! Temos aqui pra jogar mais um joguíto! É, como vocês viram, eu mudei o nome do canal agora, bem-vindo ao canal! Intervisando pra intervir com vocês! Hoje é o jogo da vez! É um jogo de muita nostalgia! Que é esse jogo aqui que eu esqueci o nome! Mas vai tá aí no título, então vocês já sabem qual é! Então bora lá, né pessoal! É um jogo que te luta com os personagens, tá? Então vamos ir aqui no... Na campanha... E o meu nome é Braço Longo! Por causa do personagem perna longa, sabe? Então, Braço Longo! Tá? Eu ia colocar tudo longo, só que esse é meio... Tá, mas vamos lá! Olha, eu recomendo esse jogo, tá? O início é chato por causa do tutorial, é! Mas ele é legal, tá? Depois que ele deixa livre pra você fazer o que quiser, ele é legal! Ó! Você tem que melhorar os personagens, lutar e atacar! Escolhe o personagem que tu quer! Eu já tenho quatro! Vocês começam com ontem, depois dois, depois vai vindo, tá? Tutorial! Se vocês quiserem jogar, eu vou deixar aí na descrição o link! Pode não precisar ficar pesquisando! Tá? Então vamos lá! Pessoal, olha... Essa é a animação... Essa é a nostalgia do caralho! De novo, ok, né? Olha, ó! Presta atenção na animação, ó! Vamos atacar isso ali, ó! E é exatamente como é no desenho! É muito bom! Ó, ó, ó! De novo, ó! Cara, é muito bom, velho! Muita nostalgia, velho! Ó! O pé na longa... Nossa! O pé na longa, velho! Olha só, ó! Ó! Cara, eu tô muito... Não! É muito bom esse jogo, velho! Quem fala que não é... Fala, sai, sai, sai daqui! Sai, 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 sai! Sai! Olha! Fiz uma... Vai pra dele, a tua mãe toma aqui! Vai, toma, toma! Gostou? Não gostou? Acho que não, né? Acho que agora não gostou, certo? E, torre, é ter resistência! Ah, 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 ah! Ha, ha, ah, ah! Dá pra ir melhorando os personagens, evoluindo... É, dá pra evoluir eles, pessoal! É... Aumentar o nível deles, certo? Vamo lá! Vamos aí atacar o outro já! Já vamos atacar! Tem como você abrir caixas também que... Caixas... Caixas com os personagens, tá? Eu tenho que esperar um tempinho pra abrir depois! É que nem se joga isso aí que vocês devem conhecer! Então, bora lá! Vou atacar o... O... Pernalonga... Porque ele é meio chatinho! Já que ele consegue atacar os terres, sim! Ele consegue atacar os terres! Com este presentinho aqui, ó! É muito bom a animação, velho! Caralho! É muito bom! Ih, vai atacar! É que eu tô com mais velocidade do que eles! Por isso que eu posso atacar a Bimeiro! E aí eu ia acabar matando eles mais rápido! A melhor velocidade, a força, tudo! É muito bom! Não sei o que ele vai falar, tipo, é muito bom! Quem é que nunca assistiu... Como que é o nome dele? Os... 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 Não é Flintstones! Caralho, velho! Esqueci o nome do desenho! Mas quem é que nunca assistiu esse desenho aí, hein? Nossa, ó! Quem é que nunca assistiu um desenho deles? Sai desse canal! Mas quem já assistiu vai deixando o like, se inscreva no canal e ative o sininho! Me siga no Instagram, tá tudo aí na descrição, tá? Então bora lá! Vamos atacar agora esse aqui que dá vida pros amiguinhos, né? Ih, aumentou o ataque também, filho de uma puta! Ataca, ataca, vai! Pode atacar! Toma! Gostou? Ai, não! Ele me tacou, foi uma caixa? Eu não entendi o que ele me tacou, mas tudo bem! Beleza, vamos atacar esse aqui, ó! Ó, ó! Essa, mano, meia as animações favoritas, mano! Muito bom essa animação! Pessoal, eu recomendo vocês estar lá, hein? Porque é eficiente demais! Eu não consigo mais parar! Eu nem sei mais quantos minutos vai ter esse vídeo, velho! Ó, eu vou aí cortando, pra não ficar muito longo! Mas beleza! Vamos atacar esse aqui, esse vídeo de uma mãe! Porque eu não conheço, eu não sei o que ele faz! Mas então... Ele já não é mais um problema! Puta que... Nossa, eu pensei que ele tinha mais vida! Sinceramente! Nossa! Vamos atacar os dois, vai! Vai, pervar tudo isso! Explode! Gostou? Acho que não, né? Se quiser mané, toma! Agora só vai dar mais um, pessoal! Puta que vai atacar a tua mãe! Toma essa, então! Toma! Hum, só um disquinho de vida, então toma! FÁCIL DEMAIS! Aposto que, lá no, lá no level 10, 20, 30, vai ficando mais difícil! Provavelmente, né? Não, João Mario! Lá no level 10, lá no level 100, sei lá! Vai ficar mais fácil! É que nem no Mario! Você chega lá no chefe, o que é? O bro, o bro, sei lá! Nossa, não sei falar! Ah, cara! Tá, chega lá no chefe, vai ser fácil, né? Ai, mano! Eu não sei o que tá acontecendo comigo! Eu não sei! Vamos atacar mais uma vez! Tá, eu vou atacar aqui, vou mostrar essas coisas tudo que tem aqui! No início tem uma historrinha! Eu já ia esquecer de falar isso, tá? Não tem uma historrinha pra seguir! Tem! Tem uma historrinha! Que é... Que aconteceu uma explosão em um cuidador daquele carrinha lá do espaço, que eu esqueci o nome dele! Mas beleza, né? Mas quem for jogar esse jogo, vai saber do que eu estou falando! Eita! Cara, isso aí não tinha tendo a vida! É uma... Ah, mas ele abaixa minha defesa! Vai atropelar aquela vadia da tua mãe! Nossa, eu tô estudando muito a mãe deles, né? Pronto! E... Pode chamar a polícia! Eita, lá e lá! Tá, deixa eu... Eu não consigo atacar o outro! Por quê? Eu não me deixo atacar o outro, mano! Não vai se ferrar! Tá, eu vou... Eu vou melhorar a vida dela de todo mundo aqui, porra, até não morrer! Agora eu ataco esse policial aqui, arrombado! Quase matou meu amigo! Meu amigo! E... Xablau! Ó! Subi de nível! Eu falei que tem nível aqui, pessoal! Eu falei e vocês não acreditavam em mim, né? Meu cabelo fica caindo, semeando, mas tudo bem! Quarentena é isso, né, meu? Ó! Tem tudo isso aqui! Tem os bancos! Eu já vou colocar aqui, ó! Designar! Aí a gente coloca os personagens tudo aqui! E esperar um tempo! Tu pode gastar as moedas, as gemas, pra ir mais rápido! Como em qualquer jogo! Ó! E tem outros tipos de ataque pra conseguir outras caixas! Vou até aqui em uma... Vou ir nessa aqui, ó! Vou atacar, vai! Ataque esse porroquinho aí! Ai, me afoguei! Não é corona, não! Vou imitar o porco ali, me afoguei aqui! Eita, lasquei! Ih, explodiu, foi tudo, né? Pode atacar isso aí pra... Acabar com ele de uma vez! Pode chamar a polícia pra me atropelar, mano! Que policial é isso! Ô, polícia! Vem aqui! Atropela esse indivíduo! Ataca esse canal! Ali vai! Não! Arrombar! Ah não! Agora tu vai ver! Eu amo essa animação Toma E policial? Cachorro latino Policial latino Mas beleza Ah não Ah não Não Ah não Nossa ele vai ficar levando dano Que nem se fosse veneno Aqui Ficou sem osso né Então deve ser isso Por isso que tá perdendo vida Tô caguejando muito né Não lembre os cachorros Fica aí por mim Eu falei que a gente ia ganhar Eitoria Eu quero agradecer a minha mãe Ao meu pai A minha família Então pessoal Vocês vão instalar esse jogo Porque é muito bom Deixa eu mostrar aqui pra vocês Se o jogo me deixar mostrar né É Ali tem O placar Vamos dizer que seria o Aquele Esquece Ó Temos o mundo aqui pessoal O O mundo Onde tu pode melhorar as coisas E conseguir um novo personagem Pelo que eu vi aqui Onde que eu andei mexendo Eu sou iniciante aqui tá Eu instalei o jogo ontem Tentei ver o que cada coisinha Mas Aqui é mais Olha só Aqui é onde tava melhorou os personagens Do lado ali do mundo Ó Tá pra subir o nível Dele Então vamos subir o nível Pé na longa E vamos confirmar Eu gasto umas moedas Gasta Ó Tá pra evoluir Os ataques Então evolui E é isso O jogo é muito bom pessoal Muito bom Por favor está ali Jogue comigo Quando eu não tinha Na verdade nem sei se dá pra jogar comigo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Ative o sininho Estar esse joguinho Estou rimandinho E até um próximo Vídeozinho